E Raul. Dá uma banda, né? Jogil e Raul. Escanteio cobrado, bola na marca do pênalti, subiu o Gil! Espetáculo! Brilhante! Fantástico o Maxualef! Que defesa do goleiro! E mais lindo ainda é que ele defendeu e não ficou machucado. Ele defendeu e levantou. Dá uma olhada, ó! A Gol Khan agora foi uma defesa, Khan!